Abertura 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 E o orgulho do amor Cristo que é nosso contato Que é a glória do céu Sempre o céu vai nos dar Sempre o Deus que ele vai A glória do céu vai nos dar Diz o Senhor inteiro Tanto que é sincero Todos diz o Senhor Sempre o céu vai nos dar Diz o Senhor do Senhor Diz o marcas, diz o que sobe Usou também seu valor Diz o vivente universo Vem perigo a luta Só será invencível Vem a vida brindar Vem a vida brindar Vem a vida brindar Vem a vida brindar Amém.